As mulher tá gostando, elas gostando fudeu filho Por menor que fecha com nós, que quebra no passinho Lança o swing moleque, pra ela se acabar Oi o DJ tá ritmando que cê é baile de favela Kika, 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 trepa, trepa, trepa Kika, 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 trepa, trepa, trepa Eu na onda do black lança, ela do bold corner que pode Senta, 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 fode, fode, fode Senta, 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 fode, fode, fode Tu não é nenhuma princesa, muito menos cinderela Só pra delícia presente, é Tu tá no baile de favela Galar que mentiu pro pai, mentiu pra mãe Pra vir sentar na piroca Vamos lançar pra elas Caralho Desce a porra da xereca Sobe com a xereca Desce com a xereca No pau vem de pena aberta Desce com a xereca Sobe com a xereca Desce com a xereca No pau vem de pena Caralho Oi o DJ tá ritmando que cê é baile de favela Quica, 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 trepa, trepa, trepa Quica, 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 trepa, trepa, trepa Eu na onda do black lança, ela do bold corner que pode Senta, 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 fode, fode, fode Senta, 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 fode, fode, fode É ritmada gostosa pra ela Aquele beat levinho Que ela se acaba Tá ligado, né? Lança swing, moleque Pra ela se acabar Oi, oi!